Ponga, 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 ponga 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 Ponga, 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 ponga Ponga, 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 ponga Ponga, 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 ponga Ponga, 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 ponga Finga de finga de finga de finga de finga de quatro E as novinhas vêm Finga de finga de finga de finga de quatro O vento tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocado Finga de finga de quente Finga de finga de finga de quente Finga de finga de finga de quente Finga de finga